E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de Heroes of the Storm e hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito importante, que é o draft. O que é o draft? Quando você vai fazer Hero League, quando você vai fazer Team League e quando você vai participar de um torneio, você faz isso antes do jogo. É uma preparação para o jogo. O pessoal acha que é uma coisa super simples, mas não é. Tem muito mais complexidade do que parece, certo? Então vamos lá. Primeiro, como que funciona? Então a gente começa com o time 1, a gente tem aqui um exemplo, o time 1 vai banir um herói. O que significa banir? Você vai tirar da lista de personagens, ninguém mais pode pegar, nem você, nem o inimigo. Então o time 1 vai banir um herói e o time 2 vai banir um herói. Então até aí um para cada lado. Aí o time 1 vai escolher um herói para jogar. Vai escolher. Vou jogar com esse. E o time 2 vai escolher dois heróis. Certo? Logo depois o time 1 vai escolher mais dois. Totalizando três no time 1. Ok? Aí o time 2 vai banir mais um. No total são dois bans para cada lado. E o time 1 vai banir o último herói. Certo? Aí o time 2 vai escolher mais dois heróis. Totalizando quatro heróis. E aí o time 1 finaliza e escolhe o quarto e o quinto herói. Tá? E aí ele vai finalizar. E por último o time 2 vai escolher o último herói. Ok? Essa ordem é muito importante vocês entenderem. Porque a ordem parece que não faz diferença, mas ela faz. Ok? Então a gente entendeu o que é o draft. E aí para falar um pouco mais do draft, a gente primeiro precisa falar dos heróis. Quando você vai fazer o draft, a gente tem que entender algumas coisas dos heróis. Antes de falar da ordem dos heróis. Então a gente não... Primeiro a gente não vai separar os heróis apenas como guerreiro, suporte, especialista e assassino. A Blizzard separa em quatro categorias. Dentro dessas quatro categorias existem subcategorias que a gente precisa entender. Então a gente tem Wave Clear, que são pessoas que limpam os minions rápido. Vou dar um exemplo. Quem limpa mais rápido? A Tirande ou Kael'thas ou Shul. A gente tem também diferença de Burst e Sustain. Vamos dar um exemplo. Pega uma Jaina. Ok? Ou pega, por exemplo, Kael'thas, digamos. Se ele solta todas as skills dele no adversário ou dela, é possível que ela mate em um a três segundos uma pessoa de 100x0. Por exemplo, uma Nova. Alguns era todo. Certo? Isso que a gente chama de Burst. É uma explosão de dano em um curto período de tempo. Só que depois, ela provavelmente vai ficar sem muito o que fazer, porque ela tem que voltar os cooldowns dela. Isso vai variar de build pra build, tá? De talentos pra talentos. Mas o conceito do herói funciona assim. Você pode ir pegando os caminhos pra mudar isso, mas o conceito do herói é isso. É isso que a gente chama de, por exemplo, Mage. Que é o que a gente chama de Mago. São heróis que podem fazer um dano muito alto em um curto período de tempo. Então, quais exemplos que a gente tem, por exemplo? A gente tem Jaina, a gente tem Kael, a gente tem Liming, a gente tem Nova. E a gente tem as duas builds mais conhecidas de, como é que chama? O que a gente chama de Mage Stead, que é o Faustade. Mage, ele também consegue fazer isso. E o Mage Atul, que é o Zeratul Mage. Mas vamos começar por esses três, que é Jaina, Kael e Liming. Eu vou tirar a Nova por agora, porque ela tem muita diferença nas builds dela. Esses três personagens, eles dão muito dano em um curto período de tempo. Independente de que talento elas forem fazer. Isso tanto faz. Só pelo kit base eles já fazem isso. Aí a gente também tem, por exemplo, personagens que dão poke. O que significa poke? Você fica, o que a gente chama de cutucar. Eu já fiz isso num vídeo, se vocês quiserem. Tem ali atrás, a gente vai a diferença. Mas eu vou explicar de novo. Resumindo que é, você vai bater a distância, tá? Tão longe do inimigo, que é só um dano pequeno. Às vezes não tão pequeno, mas é um dano pequeno que você faz pra cutucar o adversário. Então, ele está pegando o tributo e você bate nele e cancela. Ele está pegando a torre da perdição e você cancela e ele para. Então, isso a gente chama de poke. Ou quando os dois times estão querendo batalhar e você só fica cutucando pra ver se ele faz alguma coisa. Então, a gente tem, por exemplo, Vala. O multishot dela tem um range muito alto, por exemplo. A gente tem, por exemplo, também o Grey Mane. Ok? A gente também tem a Liming. E a gente tem muitos outros personagens. Por exemplo, Nazibo. Ou, por exemplo, a Tirante. Tá? Então, a gente tem isso. A gente também tem subcategorias que a gente chama de solo laner. O que significa? É um personagem que, sozinho na lane, ele sozinho, é um ótimo personagem. Tanto pra ficar vivo, quanto pra empurrar a lane. A gente tem aí dois que vão falar um pouco mais alto que os outros. Tá? Mas a gente também tem mais. Então, a gente tem número um. A Zagara. Por quê? Ela tem visão. Ela tem... É... Ela recupera vida no Creep. Tá? Na área dela. E... Ela consegue pressionar uma pessoa pra fora da lane. De boa. Ok? E a gente também tem o Troll. Que é um herói que também tem a possibilidade de ter muito sustento. Porque quando ele solta magia. Quando ele acerta pessoas. Ele recupera o HP. Certo? E ele também tem possibilidade de correr. Ou, por exemplo, de pular em cima da pessoa. Ele também tem essa... Esse tipo de subcategoria. Tá? A gente também tem outros personagens. E também, lembrando que isso muda de acordo com os talentos. Mas esses são os dois mais conhecidos dessa área. Tá? A gente também tem presença global com Abatur. Brightwing. Faustade. Tá? A gente tem muitas subcategorias dentro dos personagens. A gente tem CC. A gente tem Pio. A gente tem o que a gente... O pessoal chama de Bruiser. Que é um guerreiro que... Não só ele aguenta muito dano. Tá? Como ele dá muito dano. Tá? A gente tem o Artanis. A gente tem a Sônia, por exemplo. Então... Você tem que tirar um pouco da sua cabeça de... Guerreiro, assassino, suporte especialista. E você começar a entrar nessas outras categorias. De... Quem limpa a lane. Quem fica sozinho. Quem... Quem dá CC. Quem vai gankar. Tem várias subcategorias aí. A questão não é só categoria. A questão é... O que o seu personagem realmente pode fazer. Então você pega um personagem e... Pra onde ele pode ir. Tá? Então, por exemplo. Eu vou pegar um... Atirante. O que a Atirante só pode fazer? Ela pode dar muito dano? Com certeza. Ela consegue dar muito dano. Ela consegue fazer muito CC? Consegue fazer um CC agradável. Tá? Ela consegue ser um suporte? Ela consegue curar decente? Consegue curar decente também. É... Ela consegue limpar a lane? Não, ela não consegue. Porra. Já é um problema dela. Quando você seleciona ela, você tem que saber deste problema. Ela tem visão? Porra, ela tem visão. Então, quando você pega um personagem, você tem que saber o que eu ganhei e o que eu perdi. Ok? Então, a gente tem que separar os personagens nessa categoria. Depois disso, a gente vai entender como funciona a ordem e por que a ordem faz diferença. Então, vamos lá. Se você é o primeiro a escolher o personagem e digamos que não existisse ban. Tá? Digamos que não existisse você banir nenhum personagem. Digamos que existisse essa possibilidade. A pessoa que escolhe primeiro, ela conseguiria escolher o personagem que, na cabeça dela, ou na cabeça geral, ou até na cabeça de todo mundo, é o personagem que está mais OP. Que é Overpower. O que significa isso? Que é o que eu considero ele tipo, nossa, ele tá desbalanceado. Ele tá simplesmente muito bom agora. Ou muito bom neste mapa. Também a gente tem que ver o mapa, ok? Então, o cara que escolhe primeiro, ele tem essa possibilidade. E é por isso que o ban do primeiro e do segundo são muito importantes, como os outros. Mas, quando você vai banir primeiro, você não vai tirar o personagem mais forte do jogo. Por quê? Você que escolhe primeiro. Você que escolhe primeiro. Tá? Então, por exemplo, há muito tempo, por exemplo, quando o Kaiota saiu, ou por exemplo, quando a Liming saiu. Se você é o primeiro a selecionar, você não vai escolher a Liming. Porque você quer pegar a Liming. Então, você vai banir outra pessoa. E se o segundo time, ele é obrigado a banir a Liming. Ou ele era obrigado a banir a Liming. Lembrando isso na época que ela saiu. Eu tô dando um exemplo passado pra isso, esse vídeo servir, tá? Pra em qualquer momento. A questão é, um personagem que, no seu momento, está tipo, meu Deus do céu, que absurdo. Tá? Ou, nesse mapa, Jesus amado, não quero enfrentar isso. A primeira pessoa que vai banir, ela nunca, nunca bane este herói. Porque ela quer pegar. Então, ela vai banir outro herói. Tá? Ou, o que o time adversário costuma pegar. O que você não quer enfrentar. Ou, o que neste mapa vai ser bom. Ou, pra tirar um, aspas, combo que a gente vai ver o que é. Então, o primeiro time, ele vai tirar esse tipo de personagem. Já o segundo time, que é o que vai banir o segundo. Ele, sim, vai, provavelmente, lembrando que isso nunca é certeza. Tá? Isso a gente tá falando num conceito geral. Mas, sem muitas estratégias dentro do draft. O time dois, sim, vai banir aquele herói que ele é considerado o mais forte. Tá? Então, já foi, por exemplo, a Liming. Já foi o Keltas. Já foi, por um tempo, o Hegar. Tá? Muitos herói que, no momento que estão fortes, você tira. Por quê? Porque o time um vai pegar. Então, vamos falar no patch da Liming, quando ela saiu. O time dois banha a Liming. Porque não é ele que vai escolher primeiro. Aí, a gente vai pro time um escolher um personagem. E aí, que a gente vai falar. Quando você escolhe somente um personagem, você não vai escolher um personagem que necessita de outro pra funcionar. Ou que é muito bom com outro. Então, vamos dar um exemplo. Se não for... Digamos que você queira fazer a comp de... Quero pegar um Abator em Wildan. Ok? Você não vai pegar o Abator primeiro. Porque 90% das pessoas sabem que o Abator com o Wildan é muito bom. Daí, você fala. Ricardo, mas ele já baniu. Mas ele pode escolher pra tirar de você. Lembrando que ele também pode escolher o herói. A questão é que você, o time um, vai escolher um personagem. Que, individualmente, ele é bom. Em 90% das composições, que você pode ir pra qualquer lugar. Tá? Você pode ir pra qualquer lugar. Então, você vai escolher um personagem. Aquele que você considera bom. Ponto. Não é bom com algo. Bom com X. Não, é bom em grande parte das circunstâncias. Então, lembrando o patch da Liming. Voltando, a gente vai escolher a Liming. Tá? E aí, o time dois, você vai escolher mais dois personagens. E é aí que tá. E é aí que tá. Por quê? Quando a gente fala de banir dois personagens. E a gente... Desculpa. Escolher dois personagens. E a gente fala de baniu. A gente tem que falar uma coisa que chama-se isolação de pique. Ok? O que significa isso? Agora funciona um pouco. Depois vai funcionar um pouco menos. Porque quanto mais heróis saem no jogo, isso vai ficando mais afastado da nossa realidade. Mas como Heroes of the Storm é um jogo muito novo agora e a gente tem poucos heróis. Lembrando que o Derraca é o número 50. Sendo que outros mobas tem muito mais de 100. A gente tem muito pouco herói. Então, existe a possibilidade de você isolar certos piques. Falaram, meu Deus, como assim? Então, vamos voltar um pouquinho antes da Liming sair. Vamos voltar um pouquinho antes da Liming sair. Antes da Liming sair, tinham dois magos. Ou seja, duas pessoas de burst muito alto. Que a gente tinha o Kael e a Jaina. Se você tem somente dois. Imagina que você bane um e pegue o outro. O que seu adversário faz? Nada. Nesse aspecto. Mas você vai tirar um tipo de dano ou algum tipo de subcategoria. Que o seu adversário não pode fazer mais nada. Ou, quanto mais heróis saem, ele não pode fazer mais nada muito bem. Então, digamos que... Agora vamos digamos que a Jaina esteja ruim. Digamos que em uma situação, o pessoal não gosta muito dela. Ou você pega um time que não sabe jogar com ela. Vamos começar por aí. Se você pega a Liming e você baniu o Kael. Você já tirou um bom burst. Um bom burst do time adversário. Ele vai ter que fazer duas coisas. Ou ele vai ter que ignorar essa subcategoria. Esse tipo de personagem. Ou ele vai ter que dar a volta nisso. O que significa dar a volta nisso? Pegar uma pessoa que também faz algo parecido. Talvez não tão bem. Ou diferentemente bem. Então, por exemplo. Ah, eles tiraram eles dois. Vou pegar a nova. Faço uma vivida nova que eu consigo dar um burst muito alto. Só que eu tenho que tomar cuidado por ela ser uma nova. Certo? Então, existem coisas para você fazer que você pode prender o seu adversário. Num corredor. Ele vai falar. Putz. Eu preciso pegar isso. Então, vamos voltar agora para a Zagara e o Troll. O que acontece? A Zagara e o Troll são indiscutíveis. Dois dos melhores. Não quer dizer. Dois dos melhores. Tem vários. Solo laners do jogo. Então. Se você tira um e escolhe o outro. Você já sabe que o seu adversário vai ter uma lane prejudicada. Então, digamos que ele pegue o Tchen. Porra. Tirei a Zagara. Peguei o Troll. E ele pegou o Tchen. Ok. Não tem problema. O Tchen consegue segurar. Mas não do mesmo jeito. Ou diferente. Entende? Então, isso que a gente chama de isolação de pique. Você escolhe e bane os melhores de uma área. E você encurrala o seu adversário. A ter que escolher algo que fala. Putz. Eu agora preciso disso. Então. Uma das coisas mais importantes deste jogo. Que chama-se Wave Clear. Que é você limpar a wave. Você matar os creeps muito rápidos. Para você conseguir rotacionar. Ou simplesmente empurrar a lane mais forte. Ou mais rápido. Tá? Então você pega o XP rápido. Você sobe ou desce. Você pega o XP rápido. E rotaciona. Isso você consegue isolar. Por exemplo. Digamos que você fique no último pique. Ou está nos últimos piques. E você precisa banir. Você já pegou o seu guerreiro. O time adversário não pegou o guerreiro dele. Você já pegou, por exemplo. Um ETC e o Muradin. Ou o que seja. E só sobrou a Joana. De Wave Clear. Para o time adversário. E você está no mapa da aranha. Que é muito importante. Wave Clear. O que acontece. Você tira a Joana. E você prende seu adversário. Numa situação. Que ele fala. Puts. Meu guerreiro não limpa a lane. E eu não peguei ninguém que faz isso. Eu tenho um ótimo solo laner. Eu tenho um suporte muito bacana. Mas eu não tenho ninguém que limpa a lane. E agora. Então você encurralou o seu adversário. Numa circunstância que ele falou. Puts. Pequei nesse aspecto. E o cara baniu exatamente o que eu precisava. O último exemplo. É o tipo de suporte. Tá. Se você já. De cara. Pegou o seu suporte. E o seu adversário está deixando para o final. Você pode isolar pelo segundo ban. Alguns suportes. Que você considera que naquela circunstância. Vai ser boa. Então eu vou dar o exemplo. Digamos que o seu time. Antigamente tinha Kael. Tá. A gente tinha também. Nazibo. Tá. E. Quem mais dá dano em área. Assim muito alto. Vamos ver. Não sei. Vamos pegar o Shu. Vai. O Shu que saiu aí. Então a gente tem. A Poison Nova do Shu. A gente tem. A bomba viva do Kael. Então você tem muito dano em área. Ok. E você já escolheu o Regar. O Regar é bom. Tipo. Ele tem um ultimate de alto single target. Em uma pessoa só. Tá. O ultimate ele cura uma pessoa muito forte. E o dano. A cura em área dele é boa. Só que você tem. O melhor curador em área do jogo. Que é o Malfurion. Que nessa circunstância. Ele é muito bom. Porque ele é bom contra dano. Que a gente chama de sustain. Que é o dano constante. Não um dano explosivo contra um cara. Não. É o dano sustain em área. E aí você bane ele. E você prende o time adversário. E fala. Puts. E agora. Eles já baniram o Bright Wing. Tiraram o Uther. Eu fico com a médica. Tassadar. Tirande. Que não são os melhores nessas circunstâncias. Não quer dizer que vai dar errado. Mas você. Você prendeu o adversário. Numa circunstância que ele não gostaria de estar. Tá. Isso é muito importante. Então vamos voltar pra ordem. O time 1 escolheu 1. Que é o personagem mais forte. E o time 2 vai escolher 2. Essa escolha de 2. Também vai ser muito importante. Por que? Você pode escolher o que a gente chama de combos. Então por exemplo. ETC e Uther. Claramente um combo que não funciona. Não importa em que situação. Não importa em que patch. Funcionou. Deu a dança. Dei a imunidade. Ele vai ficar dançando. Foda-se o que acontece. Ok. Simples. Illidan e Abatur. Sonia e Tassadar. Independente. Tem milhares de combos. Ou milhares de pessoas. Que se dão muito bem junto. Não precisa ser necessariamente. Ou por exemplo. Zagar e Faustade. É um combo de 2 personagens. Que tem muita visão. Tá. Muita visão. Eles se dão muito bem juntos. Porque. Tanto a Gorja. A Maw. Quanto o Mariguste. O ventinho do Faustade. Eles. Conseguem dar desengage. Eles conseguem se dar bem junto. A Zagara. Consegue solar uma pessoa. Se o Faustade chegar. Mata. Onde ele quer que esteja. Então assim. Não precisa ser necessariamente. Dois personagens. Que funcionam. Tipo um combo. Tipo. Sonia. É tipo. Jaina e Zagara. Zeratul. E Jaina. Não isso. Mas dois personagens. Que funcionam muito bem junto. No mapa. Ou juntos. Então. Esse combo de herói. Vai fazer com que o seu time. Tenha. Não importa. Em que mapa. Porra. São dois bons personagens. Ponto. Acabou. Ok. E aí. A gente vai voltar. Para o time 1. Que o time 1. Vai escolher mais dois personagens. E aí. Que a gente começa a falar. De uma coisa. Que é muito importante. Que é. Não. Mostrar o seu jogo. De cara. O que que é isso. Digamos. Que você pegue. No começo. Um tanque. Então. Você pegou. Por exemplo. ETC. Aí. Você pegou. Uther. E aí. Depois. Você pegou. Uma Jaina. Você fala. Nossa. Ricardo. Isso é um problema. Não é um problema. Tá. Mas eu já sei. O que o seu time. Vai querer fazer. Está claro. Para mim. O que o seu time. Quer fazer. Ou por exemplo. Diablo. Tirande. E Muradinho. Ou Diablo. Tirande. E Troll. Eu já sei. O que o seu time. Quer fazer. Seu time. Quer gankar. Bastante. No começo do jogo. Com o combo. Diablo. E Tirande. Tá. E ele quer começar. Muito forte. No começo do jogo. Ele quer pegar uma vantagem. Muito grande. No começo. Para depois. Onde a Tirande. Vira. Não um problema. Mas um healer. Que pode chegar. A pecar no heal. No late game. Tá. Ela tem que matar. Uma pessoa muito rápido. E ela quer dar. Então o seu time. Quer destruir. Uma pessoa. Muito rápido. Para ter vantagem. No 5x4. Numa batalha. E você pode fazer. Algo a respeito disso. Então. Quando você mostra. Todas as suas cartas. De começo. Quando você mostra. A estratégia do seu time. De começo. Não é algo positivo. Porque você já está. Dando a oportunidade. Para o time adversário. De resolver o seu problema. Diferente. De por exemplo. Vamos dar um outro exemplo agora. Você pega. Sônia. Você pega. Daçadar. E você pega. Greymane. Ou. Taçadar. É. É. Como é que chama? Joana. E. Val. Daí você fala. Nossa Ricardo. Mas por que isso? Taçadar. É um healer. Que é um suporte. Que consegue sim. Solar o heal. Ele consegue sim. Se. Você tiver. Uma pessoa. Que vai apanhar. No caso. A Joana. Ou um foco só. Que é a Sônia. Que a Sônia. Normalmente é o foco. Desculpa. Ela é um problema. E a Vala. É um personagem. Que ela pode ir para muitos lugares. Tá. Ela tem um ultimate. Que dá muito dano em área. Muito dano em área. E ela tem um outro ultimate. Que dá. Que é um CC. Reto. Ela pode ser feita. Altamente contra a tanque. A build do auto ataque. E ela pode ser feita. Altamente dano em área. Que é a build do multishot. Como ela pode solar. Até um pouco a lane. Que é a. É. A build do que? Da flecha. Da Hungarian Arrow. Ou seja. Eu não falei. O que eu posso fazer. Porque lembrando. Que eu posso pegar. Um outro suporte. Porque o taçadar. Com outro suporte. Também é muito bom. O que muda completamente. O meu time. Então digamos. Que eu pegue o taçadar. Aí o time adversário. Fala assim. Porra. Eles querem. Single. Eles vão ter. Um single target. Muito bacana. Vamos pegar. Só personagens. Que batam em área. Vamos pegar o Kayeldas. Vamos pegar o Shu. E aí. Você volta e fala assim. Ahá. Só que temos o Malfurion. Além disso. Temos o Regar. Além disso. Então você adiciona. Um outro suporte. Que é um healer. Muito forte. Nesse aspecto. E você muda. Completamente. A composição. Do seu time. Certo? Como por exemplo. Se no começo. Você pega. Regar e taçadar. Você. Automaticamente. Está falando. Para o time adversário. A nossa batalha. Quer ser longa. Por que? A gente tem dois suportes. Quanto mais longa ela for. Melhor para a gente. Que a gente vai ter mais sustento que vocês. Então não é bom. Você mostrar todas as cartas. No seu arsenal. Como por exemplo. Se por acaso. Eu pegar. Um Muradin. E uma Sonia. Vamos fazer. Muradin. Sonia. E Uther. Eu sei que você quer ir para cima. Mas eu sei. Muito bem disso. Que você quer ir para cima. O Muradin. Lá na frente. Junto com uma Sonia. E um Uther. Para dar imunidade para a Sonia. Provavelmente. Você sabe. Que você quer ter. Uma iniciação muito forte. No time adversário. Ou seja. É muito importante. Você não mostrar suas cartas. Não mostrar o seu plano de jogo. E lembrando que nunca. Você entra no draft. Com um plano de jogo. Logo de cara. Certo? Por que? E aí a gente vai continuar. Então. O time 1. Pegou 1. E o time 2. Pegou 2. Aí voltou para o time 1. Pegou mais 2. Ficou 3 e 2. Ok? Aí o que vai acontecer. O time 2. Vai banir mais um herói. Aí sim. Ele vai olhar para a composição do adversário. E vai falar assim. O que eu acho que você vai pegar. E eu vou tirar isso. E o time 1. Vai fazer a mesma coisa. Vai banir o último. Com o mesmo aspecto. O que está faltando ali. O que você acha que eles vão pegar. Vamos tirar isso. E o time 2. Vai pegar mais 2 personagens. Totalizando 4. Ok? Ele pegou 2 antes. E pegou 2 agora. 4. E o time 1. Vai finalizar os 2 picks. Formando 5. Ok? E o que é importante no time 2 agora. É o último pick. Então a gente viu que o first pick. O primeiro pick. É muito importante. Que é o personagem individualmente. Mais forte. Mais OP. O que eu considero melhor. O que nesse mapa é muito bom. Já o último pick. Do time 2. Tem que ser aquele que vai mudar o estilo do jogo. Completamente. Completamente. Vamos dar um exemplo velho. Então aqui. A gente vai ter o draft. A gente vai acelerar um pouquinho. Da Cloud9. Da ADK na época. Então ó. ADK pegou o Kaeltas. Eles vão banir o Kaeltas. Tá? Lembra que a gente viu da isolação de hold. Eles vão banir o Kaeltas. E a Cloud9 vai continuar banindo o Tirael. Lembrando que nessa época não tinha a Liming. Tá? Não tinha a Liming. Ou seja. O que a gente vai ter? O Kaeltas vai ser banido. Tá? E aí a ADK vai pegar. Muito provavelmente a Jaina. E aí a Cloud9 vai banir o Tirael. E por que o Tirael? A gente viu que no torneio ele tem sido pego por muitos times. E jogado muito bem por todos os. Principalmente os times chineses. Tá? Então. Banir o Tirael. Lembrando que ADK é o primeiro pick. E ela pá. Pega a Jaina. Lembrando que a gente viu. Isolação de hold. Tá? Jaina. Aí eles colocaram com Abatur e Tassadar. Abatur e Tassadar. É uma combinação que nesse mapa faz sentido. O Abatur nesse mapa é bom independente. Independente. E a ADK responde com o que a gente chama de mini combo. Que a gente vai ter Sônia e Uther. Porque o Uther vai dar o Divine Shield na Sônia. Muito provavelmente. Tá? E a gente tira a Sylvanas do time da Cloud9. Tá? Por que? Porque Abatur. Se ele estiver empurrando uma lane. A Sylvanas contra empurra. Ele não tem nada para fazer. E tira. E a ADK vai tirar o moradinho. Por que? A Cloud9 não tem um tanque. Tá? Ela não tem um tanque. E aí o que vai acontecer? A Cloud9. Eles vão tirar o moradinho. Porque ele tira a tech speed. Ele vai conseguir chegar na janela atrás. Tá? Então eles tiram um tanque que é um problema. E aí. Vão continuar com Leoric e Brightwing. Tá? Lembrando sempre. E isolando aquele último pick. Aquele último pick vai ser muita coisa. Muitas pessoas estavam imaginando que ia ser. Por exemplo. Um Illidan. Tá? Porque lembrando. A gente tem dois healers. Single target. O Illidan seria muito bom. Aí eles iam focar no teamfight. Maravilha. Não tem problema. E a ADK responde com Vala e o Chain. Por que? Por exemplo. Vala e Chain. Além do Chain ser bom solando uma lane. Tá? Lembrando que o Taçadar pode solar tranquilamente. O Chain também é muito bom. Ok? E a Vala vai ficar ali atrás. Porque lembrando. Eles muito provavelmente estão pensando num Illidan. E o Illidan. Se você for pensar nas outras pessoas. Aqui eles tem Polimorfe pra parar o Chain. Basicamente isso. Se fosse um Illidan. O Chain não ia ter problema nenhum. Ele podia ficar lá o dia inteiro. Só o Polimorfe não é suficiente pra matar o Chain. Então assim. Nessa composição que a ADK fez. Você fala assim. Porra. É completo. Eles tem o Wave Clear. Que eles tem a Vala. Eles tem a Jaina. Tá? Eles tem uma pessoa pra solar. Que é o Chain. Eles tem a Sônia. Eles podem fazer uma composição de pular em cima das pessoas. É isso que eles querem pular em cima do Brightwing. Por exemplo. Com a Sônia e o Chain. E o Chain vai ficar tranquilo lá na frente. Então o Uther praticamente. Ele fica livre pra. Tipo. Da Divine Shield. Em um dos dois assassinos. Ou na Sônia. Tá? Só que aí a Cloud9 vira o jogo. Pegando o Murk. E no momento que ele pega o Murk. A estratégia que a gente achava que ia ser. Proteja o Illidan. Por exemplo. Ou proteja uma pessoa. Vira uma estratégia de. Ninguém vai morrer. Isso tudo no último pick. Certo? Agora a gente vai ver outros dois exemplos. Esses que aconteceram no Campeonato Mundial. Então a gente vai ver aqui. O da MVP Black. Contra a TNL. Tá? Então. E o que acontece aqui? Vamos. Vamos dar uma olhada nos. Nos picks. E nos bans. Inteiros. A gente tem. A TNL. Começando. Eles vão banir o Troll. Lembrando que eles baniram um cara. Um solo laner. E aí a MVP Black falou assim. Pô. Vocês baniram o Troll. Tudo bem. A gente vai tirar o outro solo laner. A gente vai tirar a Zagara. Tá? E aí o que a TNL falou? Pô. Fudeu. Eles tiraram dois caras. Que solam. Eu gostaria de pegar um cara. Um desses que solam. Então eles optaram pela Sonya. Tá? A Sonya consegue sim solar uma lane. Ela é relativamente boa pra solar lane. E eles também gostam da Sonya. Então é um personagem que pra eles nessa situação. Ela é muito bom. E aí a MVP Black vai responder com o que? Tassadar e Greymane. De novo. Tassadar e Greymane não quer dizer absolutamente nada do seu draft. Porque o Tassadar a gente já viu que pode ser solo. Como pode ser com outro healer. Tá? E o Greymane. Ele é ótimo de poke. Ele tem dano em área nesse mapa. Tá? Ele limpa a wave relativamente fácil. Então é um personagem que as pessoas falam assim. Ele é bom ponto que acabou. Ele funciona desse jeito. Legal. Tá? E aí o que a gente vai ver? A TNL responde com o que? Regar e Muradinho. Aí já começa a complicar. A TNL já está falando o que eles querem fazer. Tá? Eles vão tentar ser agressivos no teamfight. E eles vão ter Stan com Muradinho. Tá? A Sonya consegue pular na frente junto com o Muradinho. Tranquilamente. E o Regar é um dos suportes que ele consegue andar rápido. E consegue seguir tanto o Muradinho quanto a Sony em qualquer lugar. De novo. Cura muito alta. Tá? Em pessoas que tem HP. Muradinho. E a Sony. Ok? E aí o que a MVP Black vai fazer? Eles vão tirar a Jaina. Por que a Jaina? O Muradinho tem muito... Tem Stan. Tá? O Regar tem Slow. A Jaina conseguiria no final, lá atrás, conseguiria fazer uma barreira. Tá? E fazer um combo junto com o Muradinho. Pra matar pessoas logo no começo do jogo. E eles não querem perder o começo do jogo. E a Jaina tem Wave Clear. Coisa que o time da TNL não tem. Se você olhar. Regar, limpa ok. Muradinho, nem. E Sonya, nem. Então, lembrando que Infernal Shrines é um mapa que exige muito Wave Clear. No tempo. E a TNL vai tirar o ETC. Porque eles estavam sem tanque. A MVP Black já responde com Diablo e Uther. Tá? Automaticamente responde. E aí mudou a estratégia. Mudou. Por que? Diablo, um tanque. Com dois healers, ele consegue tankar sozinho. Tranquilamente. Assim, tranquilo. Que você tem também o bafo do Diablo junto com o Divine Shield. Que funciona. Pode não ser um super, super, super combo. Mas funciona. Diablo também tem Wave Clear muito bom. E eles conseguem chegar, por exemplo, no Regar. Que é um healer que não consegue se curar. E tem um stun com o Uther. Taçadar tem a barreira. Então você já formou um draft já um pouquinho mais diferente. A TNL vai responder com o que? Faustade. Tá? Ele tem Wave Clear. Ele tem presença de mapa muito bacana. Tipo, muito bacana. E... É ranged. Eles não tem uma pessoa que fique lá atrás, tipo, super, super, super bem. Por isso que a Jaina foi banida. Porque dificilmente você vai com 3 milis numa situação dessa. Tá? É muito arriscado. Lembrando que eles tem o Gray Man. Ali atrás eles tem só o Gray Man. Então o time da TNL tá falando assim, porra, deve vir um ranged. Porque ele só tem um cara que dá dano ali atrás. É isso que eles tão pensando. Vai vir um ranged. E pá. Aí complica. Por quê? Porque a MVP Black pega a Kerrigan. Então no momento que a TNL falou assim, porra, eles tem o Gray Man. Eu quero chegar naquele Gray Man. Mas eu acho que vai ter outro cara lá atrás. Porque eles tem um tanque. Tá? Eles tavam pensando. Talvez tenha mais um. Por mais que a MVP Black jogue de Kerrigan. Já estava jogando de Kerrigan. Depois desse torneio ficou bem mais claro isso. Tá? Mas o Zeratul tem essa possibilidade de parar uma pessoa lá atrás. Seja um dos healers tipo o Uther. E o time deles funcionar. E aí a MVP Black troca. Com a Kerrigan. Com a Kerrigan. Muda o jogo. Porque agora eles que vão ser agressivos no começo do jogo. Imagina. Se você tivesse pego uma... A vala. Pronto. Pegou a vala. Eles não tem o Diablo. Pula na pessoa. Joga pra trás. O Uther estuna. Pode ser que mate. Mas agora eles tem três stuns. Diablo. O Uther. E a Kerrigan. Ou seja. Eles conseguem eliminar uma pessoa muito rápida do time adversário. Com esse último pick que eles pegaram. Esse último pick mudou a estratégia deles. Tá? E lembrando que eles também são muito bons nesse mapa. Que o Inferno of Shrines. A Kerrigan regaça. Que fica nos bichinhos. Tá? Muito bom o draft. E mudou. E o da Eteniel foi bem mais ou menos. Porque eles mostraram as cartas deles logo no começo. Zeratul. Sônia. Muradinho. E Rhegar. Vão pular tudo na frente. Fica o Faustado lá atrás. Não tô falando que é ruim. Mas você já sabe o que eles vão fazer logo de cara. Certo? Agora a gente vai ver um outro. Que é da E-Star. Contra a MVP Black também. Agora. A E-Star. Que vai ser o último pick. Tá? Então a gente vê o que é o Battlefield of Eternity. A MVP Black começa tirando o ETC. Por quê? Eles não querem lidar com o ETC primeiro que da Stargame. Que o ETC deles tem sido muito, muito bom. Ok? E a Stargame tira o Greyman. A mesma coisa. A MVP Black tem pego sempre Greyman e Tassadar. Greyman e outra coisa. Ou muitas coisas. O Greyman sempre tá nos dois primeiros. Ou até no primeiro. Porque é um personagem que eles consideram muito bom. E MVP Black vai falar assim. Não. A gente não vai pegar tipo o Tassadar que vocês tão achando. A gente vai pegar um Muradin. Por que um Muradin? Porque ele tem muita possibilidade de fazer. Ele é um tanque que ele pode... Junto com outro tanque é muito bacana. Ele pode ficar sozinho. Ele pode fazer o que ele quiser. Simples. Tá? E aí a gente vai ver o... Na E-Star. Aí já tá um... Não é um problema. Mas olha como muda. Sony e Tassadar. É um combo que funciona. A gente já viu. Já falou sobre isso. Porque a Sonya quer seu foco. O Tassadar faz shield. Shield na Sonya. Ela ama shield. Ela ama shield. Então é uma coisa que funciona. Principalmente nesse mapa. Porque a Sonya com outro tanque. Você tá pensando. Quando você fala assim Sonya. Você pensa. Ah eu vou pegar um outro tanque. Ela é um tanque que bate bastante. Tá? E nesse mapa você quer matar o Imortal rápido. Então. A Sonya foi maravilhoso. Ai desculpa. Aí. A gente vai ter... A gente vai no time da MVP Black. Nossa. Quero espirrar. Eles pegam. Troll e Aliming. Duas pessoas que dão dano. Indiscutivelmente bons. Tá? A gente tem um mili que se cuida sozinho. Não que ele vá solar. Porque nesse mapa não necessariamente você sola uma lane. E Aliming. Que são duas pessoas que dão muito dano. Tanto no Imortal quanto em Heróis. Tem Iniciação. Podem jogar em qualquer tipo de composição de time. Tanto pra Iniciar. Quanto pra Contra Iniciar. Tá? Ou Poke. Personagens bons. Não ainda mostraram nada. Aí Stargame vai tirar o Uther. Por que o Uther? Aí você pensa. Porra. Por que eles tiraram o Uther? Porra. Porque eles poderiam pegar o Uther. O Uther e o Tassadar junto com a Sonya é muito pica. Estranho. Vamos continuar. Mas lembrando que até a MVP Black não pegou um Healer. Então eles tiram um Healer. Pois não tem suporte. Você vai tirar um suporte. Um que você fala assim. Eu não quero enfrentar esse. Ok? Pode pegar o que você quiser. Mas esse eu não quero enfrentar. Foi a opção deles. E agora a MVP Black vai tirar o Tirel. Porque porra. De novo. O Tirel tem sido muito pego nesse torneio pelos chineses. Jogado muito bem. E. Tirel junto com a Sonya tem uma iniciação muito forte. Por exemplo. Naquela ali Ming. Junto com a Santificação. Fodeu o rolê. E aí Stargaming vai fazer isso que a gente tava falando. Isolação de role. Eles tiraram o Uter. E eles pegaram o Healer. Os dois suportes que eles consideram top da balada. Eles tiraram. Porque eles tem Taçadar. Healer. E tiraram o Uter. Três. Aí ele isola a MVP Black. E fala assim. Velho. Você escolhe os que a gente não considera muito. O que a gente não vai falar. Uau. É top. Carazinho. Brightwing. Pode pegar. Porque eles não mostraram. A MVP Black não tinha mostrado antes. Que era tipo muito pica. Eles não tavam pegando esses. Então você encurralou o time da MVP Black. Numa situação que eles não necessariamente queriam. E aí eles pegam um Carazinho. Um Healer. Um suporte. Maravilha. E outra. Carazinho pode pegar a ult de dano. Porque só tem um cara lá na frente. Que é a Sônia. Até agora só tem uma pessoa lá na frente. Se a Sônia pular sozinha. E ele o tá com Seven Siders Strike. Ela some. E aí o último pique da MVP Black. Você fala. Pode ser qualquer coisa. Eles tem um tanque. Pode ser outro tanque. Eles tem dois assassinos. Pode ser outro assassino. Pode ser um especial. E aí eles pegam o Abatür. Pronto. Pá. Nessa hora. A MVP Black. Mesmo nessa hora. Ela consegue virar o jogo. Porque. Porra. Até agora. Tava uma composição. Aspas. Relativamente normal. Com o Abatür nessa. Eles conseguem. Pegar. XP lá no top. O Muradin. Lá na frente sozinho. É um ótimo alvo pro Abatür. Porque lembrando que o Abatür. Quer estar sempre numa pessoa. No meio da putaria. Um ótimo alvo pro Abatür. E outra. Ele tem dois alvos muito bons. Na verdade. Três. Se você considerar uma moradinha. Mas. No caso. Dois alvos muito bons. Que dão muito dano. Que é a Aliming. E o Troll. Pra copiar. Tá. Ou seja. Com esse último pick. Mesmo não sendo o last pick do jogo inteiro. A MVP Black. Que fala assim. Pronto tio. Nossa. Nossa. Nossa comp mudou. Você achou que ia ser uma coisa. Mudou. E aí. Como é que a Stargame vai responder. E aí. Você pensa. Normalmente. Falaria. Porra. Precisa de outro tanque. Principalmente aqui no Brasil. As pessoas tem isso. Ah. Vai ter Sônia. A gente quer um outro tanque. A gente pode ser um. É. Uma Joana. Que é limpar lane. Pode ser qualquer outra coisa. E aí. É que o último pick. Vai fazer aquela coisa. Que a gente chama de. Que é o twist. Que vai virar. Então. Eles vão virar o jogo. E nessa hora. É que eles pegam o Illidan. E aí. Você fala. Porra mano. Eu tava esperando um tanque. Veio um Illidan. Então. Eles ainda. Tipo. Eles lembram que a MVP Black. Tirou o Tirael. Eles vão sem. Um super. 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 Super tanque. Só que eles tem dano. Pra matar o imortal. E eles tem como chegar na Liming. Chegar no. Tipo. No. 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 É. Eles. E eles. Tem uma iniciação muito forte. Então. É esse último pick. Que vira completamente o jogo. Dos dois times. Dos dois lados. São drafts muito bons. Começaram. O da Star Game. Começou um pouco duvidoso. Bem diferente da MVP Black. Tá. Só que eles se adaptaram muito bem. Pro jogo. Eles se adaptaram. Pra. Pra. Estratégia que MVP Black fez. Mas é por isso que MVP Black. Hoje. É considerado o. Tipo. Considerado não. É o melhor time. Mas porque ela ganha no draft. Ela joga. O adversário. Ela consegue contornar. O que o adversário faz com ela. Tá. Foi o que ele fez. A Star Game tirou o Taçadar. Tirou o Taçadar. Tirou o Regar. Tirou o Uther. Porque ele pegou dois. E tirou um. E falou assim. A gente. Pega um que aí. Que a gente não viu. Que você jogando muito bem. Pega um que é ok. Eles pegaram o Karazin. Só que do mesmo jeito. Que eles pegaram o Karazin. Eles viraram com o Abatur. Que é uma coisa que eles fazem nesse mapa. Mas eles viraram com o Abatur. Mudou completamente a estratégia de jogo. Imagina se fosse um. É. Ali. Se fosse uma Jaina. Você fala. Beleza. As pessoas querem. Tipo. É uma composição simples. A gente faz. Não quer dizer. Lembra. Não quer dizer que seja ruim a Jaina. Mas é uma composição simples. Que faz a mesma coisa que a gente achou que ia fazer. Mas o Abatur. Ele vira. Sempre o último. O último pick do MVP Black. E vira assim. Certo. E é isso. Que a gente considera um time. Que já chega no jogo. Numa vantagem. Porque eles. Sempre. Ganham no draft. Eles sempre. Ganham no draft. Ou. Se eles não ganham. Eles até não perdem. Mas fica igual. Mas você sempre fala assim. Hum. A deles está um pouquinho mais interessante. Eles tem mais variedade. Eles tem mais. Ele tem uma ordem melhor nos picks. Uma ordem muito melhor. Do que todos os outros no pick. E eles sempre fazem isso. No final. Falam assim. Você achou que a gente ia pegar? Nope. A gente pega isso aqui. Certo. Gente. Eu sei que é um vídeo longo. E eu também. Desculpa por demorar. Para fazer isso aí. Mas eu vou. Talvez eu faça um pouquinho mais disso. Mas é um assunto muito delicado. Eu vou separar nas partes. E aí vocês vão. Escolhendo. Quais que vocês queriam ver. Qual que vocês preferem. Mas esse final. É só uma análise. De alguns. É. Aleatórios. Para você ver. Mas de pessoas. Que. De jogos que com certeza. Vocês viram. Ou vocês ouviram falar. Certo. Então é isso. Eu sou o Cadão. Fico por aqui. Até a próxima. E. Faliu. E aí galera. Gostaram do vídeo. Bem. Eu vim aqui avisar. Que agora. GG Games tem Patreon. Lá. Vocês podem apoiar a gente. Diretamente. Vocês. Além disso. Vão ter algumas recompensas. Se vocês ajudarem. Como participarem de Gamesplay. Ajudando o Rank 1. E também. Mais dias na stream. Certo. Enquanto isso. Faz o seguinte. Clica aqui no botão. Aqui embaixo. E se inscreve no vídeo. Nossa. É muito da hora. Se eu clico. Pá. Se inscreve. É mágico. E. Lembra. Sempre dá o seu joinha. E não esquece de. Comentar ali embaixo. Ok. Eu sou o Cadão. Fico por aqui. Até a próxima. E. Valeu.